Apesar de todos os esforços do segmento automotivo, o novo presidente da Anfave acredita que o mercado ainda fecha no vermelho em 2016. Difícil, mas não impossível de melhorar. Confira. O ano ainda nem chegou na metade e o mercado de veículos no Brasil vai fechar 2016 com uma queda aproximada de 7,5%, o que equivale a cerca de 2,37 milhões de veículos licenciados contra os 2,56 milhões de 2015. A previsão nada otimista é do novo presidente da Anfave, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Antônio Megali, que acabou de assumir o cargo e fez essa constatação em função dos números atuais do mercado brasileiro. No mercado interno, o setor automotivo comercializou em abril deste ano 162,9 mil unidades, uma queda de 9,1% em relação ao mês de março, que vendeu 179,2 mil unidades e queda de 25,7% se a comparação for com o mesmo mês de 2015, onde o mercado emplacou 210,4 mil unidades. No acumulado dos primeiros quatro meses deste ano, os levantamentos indicam que o setor teve queda de 27,9%, com a comercialização de 644,3 mil unidades contra 893,7 unidades dos primeiros quatro meses de 2015. O total deste ano mostra que o setor retornou ao ano de 2007, quando 672,5 mil veículos foram emplacados em produção, o setor chegou ao patamar mais baixo dos últimos 10 anos. Mais uma vez, além do mesmo somente na área de exportação. No quadrimestre, o setor exportou 136,4 mil unidades, uma alta de 24,3% sobre igual período do ano passado.